Mudando de assunto, a Usina da Paz de Marituba completou dois anos de atividades e claro que a comemoração foi reforçando o potencial do espaço com muito empreendedorismo e atendimento social durante uma programação na qual foi inaugurado o PIR da Usina para as aulas de canoagem. A Rose é uma das primeiras alunas da Usina da Paz de Marituba. Aproveita principalmente a prática do esporte. Poder estar desde o início prestigiando e usufruindo do que a usina tem para oferecer para a gente em curso, em esporte, poder participar e estar hoje aqui comemorando esses dois anos de usina. Estive no primeiro, claro, não pode faltar. E aonde está a usina, lá eu estou também. Entregue pelo governo do estado do Pará em 19 de março de 2022, a Usina da Paz de Marituba oferece mais de 70 serviços para a população. Nesses dois anos, são mais de 420 mil atendimentos. A questão da inclusão social, a questão da oportunidade de eles poderem descobrir seus talentos, descobrir que aqui, através do governo do estado, eles têm direito e os direitos são todos com muita humanização e amor. Entre os serviços oferecidos de forma gratuita, estão cursos, oficinas, eventos e ações nas áreas da cidadania, cultura, lazer, esporte e saúde. São dois anos de Usina da Paz, dois anos em que o território da Paz foi pacificado aqui em Marituba, onde diminuímos o índice de criminalidade. A Usina da Paz na minha vida foi muito importante porque eu estava desempregada mais de 15 anos, então aqui abriu a porta para trabalhar, eu trabalho, eu tiro meu sustento e tenho uma filha também que faz balé. Em dois anos, a Usina da Paz de Marituba é referência na transformação social e dá oportunidades de qualificação voltada ao mercado de trabalho.